O Brasil atingiu a meta de vacinação contra o sarampo este ano com 95% de cobertura em crianças de um ano. E uma nova etapa da campanha nacional contra a doença já está marcada para novembro. Consideradas mais vulneráveis, as crianças foram prioridade na primeira fase da campanha nacional contra o sarampo. Até outubro, 14 estados superaram o índice de 95% das crianças vacinadas. Doze estados e o Distrito Federal ficaram abaixo da meta do Ministério da Saúde. Nos últimos 90 dias, mais de 5.600 casos foram confirmados e 14 mortes. É uma das doenças mais transmissíveis e ela se torna mais crítica para as crianças menores de 5 anos, porque podem evoluir para complicações e óbito. Na segunda fase da campanha nacional, que começa no dia 18 de novembro, será a vez dos adultos de 20 a 29 anos de idade a serem imunizados. Além da campanha, o Ministério da Saúde disponibilizou 103 milhões de reais para incentivar municípios a cumprirem a meta de vacinação. E também reforçou o estoque de vacinas. Este ano, mais de 60 milhões de doses serão distribuídas. É a maior oferta nos últimos 10 anos. A Silvânia não faz parte do grupo da campanha, mas aproveitou o dia de consulta e tomou a vacina. Trabalho na área da saúde, sou cuidadora, trabalho com crianças também. E acho que é muito importante a gente estar se prevenindo aí contra essa doença que é tão grave. Tchau.